eu acho que agora deve estar gravando direitinho perdi aqui o começo da gravação aqui ó como fazendo uma farm de singularidade já temos quatro aqui né vamos para a próxima separa agora 4 e e aqui não vai dar um espaço o quebrir espaço daí vou abrir espação gigante aqui já vai e vamos fazer um segundo o segundo o negócio o que é roubando e aí a gente acabou a foto a nota para formar e aqui nós vai pegar e tirar aqui, deixa ele lá de fora, arranca e arranca, dar aqui, esqueci de novo o nome do relógio, watch, botão 1, aqui, botão 1, tá funcionando, ó, aqui já tomou 41 atingularidade, aqui, mesma coisa aqui ó, pula 2, aqui, aqui, botão coisa, botão aqui, 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 vem quase luminosa, na frente, aqui, 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 aqui em cima, é isso, aí, mesma coisa, só de 2, e, eletrônio, aqui puxa, aqui também, e a outra singularidade é de, eletrônio, bota para formar, e é isso, dark, o relógio, que eu esqueço o nome sempre, para poder ir direto, watch, aqui, é isso aqui, tá tudo certo, opa, um buraco aqui, vazio, show, mesma coisa, vou fazer aqui para todos e já volto, a família, a família, eu dei o upgrade aqui nesse nesse neutrônio, que ele já formou o ingot, velho, eu acho que esse aqui, ele vai formar o, o bloco, né, mas desse jeito aqui tá bom, o bloco, e a gente acelera de novo, aqui nós tinha 8 horas, estamos gastando 3 só, agora, agora faz isso aqui, para não, precisa de um neutrônio, ó, ainda tem um zingote aqui, vamos transformar tudo, é isso, acabou, redstone, cristal, funil e bloco, red, 3, cristal, 3 também, 4, vamos vender 1, funil, só vai precisar de um pack, e ferro, acho que é isso, não vou tomar nada, fazer, 2, 2, quase mais agora, tá bom, 11, acho que nós vamos fazer de mais do que isso, vamos usar o MC, coisa, agora vou deixar a fórmula normal, vou desligar aqui, deixa aí, formando, vai ter que abrir mais a sala, mais para lá, ou para lá, aqui eu quero tampar, vou fazer alguma coisa para tampar aqui, vamos abrir, vou abrir usando a Builder, e já volto, vou pegar minhas coisas de volta aqui, rapidão, aqui, cadê, cadê o negócio de botar aqui, aqui, bom, vou abrir a sala aqui, e volto, vou montar aqui para a Builder abrir, e já volto, vamos ver se está indo certo, eita, acho que não, mas vamos embora, a gente vem aqui, vou pegar uma Wend, pegamos terra, a parede aqui não, não era para estar aqui, quem quebrou a parede, quem quebrou a parede, digamos que aqui, estamos fazendo esse negócios de volta o aqui e atrapal, eu meu amorense, vamos lá, e atenção, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E pessoal? vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá mas o bichu e eu acho que não estou lembrado Estou me atrapalhando mesmo? Estou me atrapalhando mesmo? Tá bom, danos. Vou abrir aqui. Tá. Vamos encontrar um conserto aqui. Bora lá. Faz o mesmo aqui. Vou abrir aqui. Aqui, ó. É esse. Faz isso aqui, aqui. Aqui. Aqui assim. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Vem com luminosa. Do canto. Isso. Vem aqui. O próprio que vai ficar. Olha o caramba. Deixa eu já colocar aqui o neutrônio. Aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ó. Vem aqui, ó. eu vou pegar o relógio aqui me liga eu vou montar tudo e já volto ainda falta 3, 6, 9, 10, isso mesmo 3, 6, 9, 10, tá louco, vou fazer um bem na entrada a primeira que eu fiz já tá com dois pecs de bronze, acho que já, pô, acho que aqui já dá para mudar, dois pecs 40, dois pecs 47, acho que já dá para mudar o alumínio aqui, vou botar o alumínio aqui, para quebrar e botar o de novo né, acho que funciona, domingo um muda também aqui a minha mão de pano e derritch foi a gente foi e essa aqui tá com 16 só em 12 17 9 e na rede de amante aqui já posso parar né muito olha isso eu coloquei um negócio aqui vamos transformar de ferro agora eita eita o ataque está com coisa tudo ligado eu tô fazendo aí a de ferro agora o ferro foi o prato Oi oi oi의 Oi o aviso bastante 14 deixa eu pegar uma mochila nova o chila e vamos botar a singularidade tudo aqui 1, 2, 3, o pegamento peguei aqui vamos pegar todas Vou botar um 3 desse aqui, e vai formando rapidão. Vou fazer a mesma coisa. Vou jogar Q. O Q tem quantos? Dá para desligar aqui agora. O Q também. O Q3, o Q5. Eu acho que ele formou. O Q4, o Q3, a 1, o Q3, a 1. O Q2, o Q4, a 1. O Q4, a 1. 160, 14 de ouro, aqui tem mais de redstone e de bluestone e 119 de red, aqui tem latina e lead, 740, 97, aqui já peguei né, já, 640, eletro 90, menos 40, 5, 1,5, 17, deixa eu ver, aqui ó, nossa, isso aqui tem, coisa de diamante, eu posso parar, 1000 de diamante deu, velho, isso é louco, são quantos singularidade? 3, 6, 9, 12, 15, 22, 21, 20, Três, seis, nove Doze, quinze Seis, sete, sete Ué, tá faltando Tá faltando Tá faltando duas E agora? Tá bom Vou fazer uma parada aqui Que aí eu sei qual que tá faltando Retorno ao alumínio Desmeralda, Liddy e Tim Estil Filho Arctone Patina Ouro Regerite Liddy Larps Iron Invar Níquel Lulestone Electron Diamond Cobre Carvão Bronze Alumínio Vamos ver agora Tá faltando Essas duas aqui Esmeralda que tá lá Oitinho Oitinho é com Tenho 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 Vamos lá pra cá Aqui eu acho que era essa Deixa notar Ou é essa Isso aqui é de tio Vamos mudar Vamos mudar Quebra aqui Coloca Vem aqui Taca logo um pack aí O pé Produz mais rápido Sim Taca tudo novo Quatro Agora de esmeralda Eu acho que é essa Ok Olha aqui Watch Pronto Completamos Todas as singularidades De monte Agora Vamos pegar aqui Ó Guide Não fiz Não fiz A de lead Aqui ó Lead aqui ó Cultura Três Dá pra fazer mais não? Porque o que que vai faltar A de light Taca aí A forma tá feita Aí quem gostou Deixa eu deixa o like Valeu Falou Aaau Hum.